Galera, antes de tudo, gostaria de apresentar pra vocês a plataforma GameRound. Pra quem acompanha o canal aqui já faz algum tempo, sabe que eu já trouxe uns vídeos falando sobre essa plataforma que está dando um apoio gigantesco aqui no canal e a gente tem que apoiar eles de volta igual, beleza? O que é esse GameRound aqui? Bom, basicamente é um site onde os desenvolvedores de jogos podem lançar os jogos aqui antes deles fazerem o lançamento oficial. Então vai ter uma versão alfabeto, uma versão de teste pra outras pessoas poderem jogar, testar o jogo e mandar um feedback de o que acharam do jogo, se tem alguns bugs e tudo mais, pra ajudar os desenvolvedores a corrigir os problemas, beleza? Então se vocês quiserem participar, porque além de tudo isso é grátis e você tem vários e vários jogos e de vários tipos também como ação, RPG, estratégia, plataforma, PVP, de tiro, tem várias. É só você clicar no link que está aqui na descrição da GameRound, você vai cair diretamente na página pra se cadastrar. Se cadastrou, colocou e-mail, senha, você vai receber um e-mail pra confirmar. Você vai diretamente pra página onde tem os jogos, você pode ir aqui em testes e tudo mais, mas tem aqui os jogos já aqui na página principal de quando você entra na sua conta. Escolhe o jogo e você vai baixar o aplicativo. Baixando o aplicativo é só você instalar o jogo, baixou e joga. Quando vocês quiserem dar o feedback pro desenvolvedores, você manda e vai apoiar muito todo mundo que tá construindo os jogos e essa plataforma é muito interessante pra ajudar o pessoal também que precisa de um público pra receber o feedback, beleza? Espero que vocês tenham gostado disso aqui também e lembrando que eles apoiam muito o canal, então clica no link da descrição, se cadastra lá que com certeza eles vão agradecer demais, beleza? Simbora pro vídeo. Beleza, galera, estamos aqui de volta com Friday Night Funkin' e estamos com Friday Night Striking, ok? Eu não vi nada sobre o jogo ainda, acabei de baixar o modo, vi que algumas pessoas tinham comentado e a gente vai descobrir junto, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções. Gameplay, aqui a gente troca. Tem pra descer? Tem. Show de bola. E agora? Free play, será? Ó, lá embaixo. Opa, tem aqui, ó. Tem aqui. You are stronger. E tem Daredevil. Né? Esse Thorns aqui é do original. Bom, na verdade eu nem sei mais, hein? Será que tem mais aqui que eu não sei? Hum... Bom, se tiver, se vocês souberem, vocês me avisam. Eu vou jogar direto aqui, ó. You are stronger. Tem uma semana? Acho que é uma semana que tem, né? Deixa eu dar uma olhada. Se for uma semana, a gente já joga semana. Semana S. Vamos lá, hein? Hum, eu não vi nada desse aqui. Vamos ver. Tomara que não tenha copyright. Né? Jogando aqui, pá, beleza. Funcionando no hard. Ué. Agora? É isso mesmo. Vamos com essa música. Olha lá. Vamos ver a nota. Eita. Vamos ver a nota. Ok. Deve ser simples, né? Ó. Ó. Ó, ó, ó. Ah, legalzinho Você fica bugado quando é pra baixo, né? O Nato fica bugado E aí fica meio confuso Tô achando que essa música tem copyright Ela deve tá mudada Acabou? Não acredito que acabou Ó Olha A introdução é longa, né? Olha lá Hum Ai, 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 ai Pior que eu acho que as músicas são simples Acho que é mais difícil Ok A música tá legalzinha Ó Os dois Opa Tem uma descolidinha ali, hein? Ficou legal Agora Que legal, mano Opa De boa Ai, eu acho que é várias notas seguidas Mas é só a nota bugada, mano É quando vem a nota mesmo Eu não percebo E acabou Acabou Bem simplinho, né? Tá preula Falta do nada, mano Pior que não tem uma dificuldade a mais, né? Não tem Mas enfim Bom Esse aqui foi o Friday Night Striking Foi só duas musiquinhas bem simples E eu espero que vocês tenham gostado Lembrem-se de deixar sugestões de mods aqui nos comentários, beleza? Eu tô de olho em alguns mods Tô baixando alguns lá Mas tem uns que sumiram os arquivos Sei lá o que aconteceu lá Que eu achei muito interessante E por fim Sumiu Mas a gente vai testando, beleza? Muito obrigado Espero vocês na próxima E não se esqueçam de visitar o link da descrição aqui lá do GameRound, hein? Até mais Valeu Falou Até mais Falou Valeu Fui